2 de maio de 2017, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, cuidai do precioso tesouro da fé que o Senhor vos concedeu. O homem sem fé vive na escuridão espiritual e seus passos o conduz à perdição. Quem tem fé possui grande riqueza espiritual. A fé vos leva a compreender os desígnios de Deus e vos faz aceitar sua vontade. Olhai o exemplo de Simeão que por sua fé alcançou grandes virtudes. Simeão foi um homem justo e seu exemplo de fé conduziu muitos homens ao encontro de Deus. Sua alegria foi imensa ao encontrar-nos no templo. Seus olhos brilhavam ao contemplar Jesus em meus braços. Fomos recebidos na entrada do templo e Simeão recitou uma bela oração e louvor a Deus por ter atendido seu pedido. Simeão acreditou e o Senhor escutou sua oração de fé. O Senhor quer atender-vos. Abri vossos corações e deixai que a chama da fé, pela graça de Deus, aumente em vossos corações. A humanidade vive nas trevas do pecado. Mas vós que sois do Senhor, podeis viver na luz da sua graça. Não lanceis fora os tesouros que o Senhor vos concedeu. Testemunhai com coragem a vossa fé. Anunciai Jesus a aqueles que vivem nas trevas do pecado. Sede instrumentos para aqueles que estão afastados. Tempos difíceis virão e poucos serão aqueles que permanecerão firmes na fé. A grande confusão espiritual se espalhará pelo mundo e muitos viverão na dúvida e na incerteza. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai a verdade de Jesus nas suas palavras e no verdadeiro magistério da sua igreja. Não recueis. Eu estarei sempre perto de vós. Avante na verdade. Deixai que a luz da fé vos conduza ao meu filho Jesus. Ele vos ama e vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém.